Olá, boa noite a todos, a todas e todes que estão aqui acompanhando esse webinar hoje da Escola de Dados. A gente vai fazer um papo aqui hoje à noite sobre SECAM. E, bom, para quem não me conhece, eu sou a Jamila Santana, coordenadora da Escola de Dados. Vim receber vocês, dar as boas-vindas. Temos aqui a Fernanda, que é a diretora da Openology Brasil. A Ana Cecília, que é da nossa rede de embaixadoras e também foi nossa instrutora nesse curso de SECAM, que a gente conduziu na Escola de Dados. E o Guilherme, que veio contar a experiência dele com o uso de SECAM. Eles vão falar um pouquinho mais sobre o currículo deles daqui a pouquinho, mas já queria, de antemão, falar boa noite e agradecer a presença deles aqui hoje. Muito bom estar nesse espaço com vocês falando sobre SECAM, que hoje é a maior tecnologia de código aberto para a gente catalogar e fazer esse depósito, disponibilizar esses dados, principalmente de órgãos públicos. Então, vai ser muito bom essa troca de experiência. Contigo, Fernanda. Boa noite. Boa noite, Jamila. Obrigada. Obrigada e bem-vindos e bem-vindas a este webinar. Bem, esse é um momento muito especial para nós também, porque nós estamos encerrando, encerramos há pouco, a primeira turma de SECAM aqui no Brasil, realizada pela Openology Brasil. Esse é um tema que a gente vai explorar mais, vai falar durante essa sessão, mas que a gente sentia muita falta de Openology Brasil, de um capítulo brasileiro assumir um pouco mais à frente desse assunto, gerar uma demanda e ajudar a comunidade de software livre, a comunidade interessada em dados abertos a implementar essas soluções, porque é um software desenvolvido pela Openology Foundation, já muito consolidado, difundido pelo mundo, e aqui no Brasil a gente ainda tinha muita documentação em inglês e muita dificuldade de absorver essa demanda, acabava, às vezes, até indicando pessoas de fora para apoiar. Então, esse primeiro curso foi um marco de trazer o assunto aqui para a comunidade brasileira, em língua portuguesa, de qualidade, com pessoas, instrutoras incríveis, uma delas está aqui, a Ana Cecília, e a partir desse momento a gente imagina que a demanda só vai crescer, além das pessoas, dos gestores que fizeram parte dessa primeira turma, de várias instituições públicas, de governos diferentes, a gente tem também já recebido demanda de novos órgãos públicos para apoiar a implementação. Então, a gente acredita que, a partir de agora também, esse assunto só vai crescer. E, bom, eu vou passar aqui a palavra primeiro para a Ana Cecília, que é a instrutora do curso, mas vou apresentar também, aproveitar para dar boas-vindas para o Guilherme, que foi um responsável pela implementação de um portal muito bacana, um exemplo de uso muito interessante sobre dados urbanos na Universidade Federal Fluminense, e a UFF, né? E aí ele vai contar para a gente também um pouco mais sobre esse processo, mas antes dele poder apresentar essa experiência, vou falar, vou pedir para a Ana Cecília se apresentar, a Ana Cecília que, além de instrutora do curso, curso também da comunidade de dados abertos e embaixadora de inovação cívica da OpenOla de Brasil. Então, boa noite, Ana, e seja muito bem-vinda. Boa noite, Fernanda, e todo mundo que está assistindo a gente. Bem, eu comecei, eu também sou gestora do portal dados abertos, lá da UFPE, e esse foi o primeiro contato que eu tive com o CECAM, né? Na escolha do software para a implantação do portal. Então, o curso é que tive eu e Edgar Zanella, como instrutor, nessa primeira turma, a gente construiu o currículo pensando na implantação de um portal de dados abertos, em popularizar essa ferramenta que é tão, de código aberto, que é tão robusta. Então, é a gente trazer isso, a gente recebe muitas dúvidas, que está pela comunidade, a gente percebe muitas dúvidas, tanto de uso, quanto da instalação, da ferramenta em si. Então, pensamos um currículo que, para ajudar essas pessoas, de órgãos públicos, principalmente, a implantar. Então, como construir um portal de dados abertos? No currículo, a gente passa por a instalação em si da ferramenta, do CECAM, via Docker, a instalação de alguns plugins, os mais populares, e alguns bem básicos, básicos, que a gente achou interessante. E passa também por como usar e um pouco sobre esta governança, essa conversa com todas as entidades dentro da instituição, para implantar um serviço de abertura de dados. Porque o CECAM, ele é uma ferramenta maravilhosa para isso, mas existe uma conversa anterior, que a gente precisa fazer dentro da instituição. E aí, quando a gente fala sobre a interface, a usabilidade da interface, a gente faz esse link com a governança dentro da própria instituição e desse processo que está de implantação do serviço, de um novo serviço dentro da instituição. E também, a gente termina com a apresentação de uma ferramenta nova, nova, que é o Frictionless Data, que ajuda a gente na automação de alguns processos. Então, é também uma ferramenta de código aperto e é de pensada para a criação de uma infraestrutura de dados. Então, para gerenciar, integrar e construir fluxo de dados. Então, o curso, ele vai desde o comecinho, assim, de como instalar o Secam, instalar alguns plugins, passa pelo uso da interface e aí acaba com a apresentação de uma nova ferramenta que, junto com o Secam, contribui com a instalação, o instanciamento da ferramenta e do serviço novo dentro da instituição. E aí, o público-alvo foi pensado tanto para aquelas pessoas que estão na gestão, que estão iniciando, que querem trazer para a instituição o serviço, quanto para aquelas que vão trabalhar diretamente na instalação e manutenção da ferramenta, da instância do Secam dentro da instituição. Esse foi, mais ou menos, como o curso, o currículo está desenhado nessa primeira turma. Legal, Ceci. Depois vou te perguntar mais sobre as principais barreiras, dificuldades que você percebeu ali durante o curso que as pessoas estão enfrentando nas instituições públicas, sobre infraestrutura também necessária para fazer essas instâncias, né? Mas deixa eu passar antes para o Guilherme para ele contar um pouco também sobre a experiência dele. Guilherme, muito bem-vindo. Obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência com o Secam. Obrigado eu pelo convite. Boa noite para todo mundo. Ana, Jamília, Neme Selle, Fernanda. Então, hoje eu estou aqui como para dar esse relato do nosso portal de dados urbanos na UF. Eu sou o Guilherme Eblonovski, eu tenho uma empresa de consultoria em geotecnologia, então é um mundo por vezes bem próprio, assim, bem limitado, só quem trabalha com dados espaciais, dados geo e tal, e por vezes ele é mais aberto que nem foi nesse caso com o Secam na POS, em arquitetura de urbanismo da UF. E aí, enfim, eu posso trazer, pretendo trazer o real, assim, de quando vai realmente implementar quais são as barreiras, sobretudo humanas, de conseguir fazer com que funcione. Mas prazeres vão estar com vocês hoje. Legal, você pode contar um pouco como que, o que o portal traz de objeto, descrever um pouco como ele está hoje? Bem, esse portal, ele foi, a ideia pra ele, ela apresentar em 2021, na metade do ano, mais ou menos, esse curso de mestrado, doutorado, após graduação em arquitetura de urbanismo da UF, eles vêm tendo ao longo dos últimos anos uma virada, assim, pra trabalhar mais com dados, né? A arquitetura e urbanismo é um campo que se divide muito entre vida belas artes e viram de matemática e exatas, então, tem uma dificuldade, às vezes, em entrar, em se assumir como uma ciência em que pode usar ferramentas das exatas, mas eles estão fazendo esse movimento já tem uns anos e uma coisa que acontece muito é a necessidade de fazer uso de dados repetidamente, né? Então, tem dados na pesquisa urbana que são os mesmos muitas vezes, né? Então, o censo do IBGE é algo que quase todo mundo vai acabar usando uma vez ou outra, enfim, e outros desse tipo e a coisa mais importante sobre eles é que eles são espaciais, né? A maior parte deles vão ser dados que tem que ser possíveis de visualizar em mapa e isso vai mudar o tipo do dado e o tamanho, né? Muitas vezes a gente sai da quadra dos CSVs e começa a entrar em coisas que são mais complicadas de fazer a gestão. Então, foi isso que me colocaram em 2021. A gente conversou muito sobre o que teria disponível da universidade para fazer acontecer e tal e se tem muito a expectativa de certas ferramentas que são muito usadas hoje em qualquer portal de dados espaciais hoje, né? A gente tem um gigante de mercado que é o ArcGIS, uma ferramenta super conhecida e tal, que no Brasil o preço que isso chega é quase criminoso, mas que se usa muito em poder público e outras também que são bem conhecidas que também são open source, que no caso seria o GeoNode ou GeoServer, são bem conhecidas, mas essas ferramentas todas têm uma limitação de que elas ocupam um grande espaço de armazenamento das máquinas que elas rodam, né? Então, o servidor que para rodar esses sistemas ele não pode ser o mínimo, assim, ele, porque basicamente a arquitetura para servir dados espaciais ela replica muitas vezes a informação, ela começa com um banco de dados SQL simples, mas ela replica aquilo como geosserviço, né? Então, a gente usa qualquer mapa online hoje que a gente dá o zoom e a coisa renderiza, né? Naquele tempo ele tem todos aqueles pixelzinhos nos diversos níveis guardado como um serviço de GeoServer. Então, isso deixa mais pesado ainda e depois ainda tem toda a interface do portal que ainda é uma terceira coisa que pode conter dados também dentro dele. Então, foi daí que surgiu a ideia de talvez dar um passo para trás e olhar para o CECAM de novo, porque o CECAM ele ficou ele ficou o basicão, né? Vamos fazer uma coisa diferente, tá, o CECAM tem essa grande vantagem de ser um portal de, antes de tudo, um portal de metadados. Ele pode ser, e nesse caso ele foi expandido para ser um portal de dados, né? Então, a ativação das extensões que tornam possível armazenar o dado direto do usuário para o servidor e não só apontando para outro lugar e isso fez toda a diferença, né? Porque o servidor que a universidade conseguiu disponibilizar para o projeto era o menor possível, uma máquina Ubuntu e esse foi o primeiro primeira barreira, né? quem a gente venceu justamente escolhendo ir com o CECAM e aí, enfim, a gente teve mais vantagens ao longo do tempo usando o CECAM que foi poder conformizar ele da nossa forma como a gente quis que aquilo fosse e isso foi muito bom para o projeto. Então, foi mais ou menos assim que começou a história toda. Posso compartilhar a tela aqui, Guilherme, para você dar uma geral também e o pessoal enxergar um pouco como que é a interface? Vamos lá. Espera aí. Eu posso vir daqui também, Fernanda, se for mais fácil, porque eu tenho um PowerPoint pronto aqui. Ah, você quer compartilhar? Pode ser, pode ser, que daí eu já tenho tudo completo. Também. Manda ver aí. Tá, então, isso aqui é o tipo de dado, essa apresentação foi a que eu fiz para o pessoal da CECAM Foundation, que foi faz um mês e pouco, então ela está toda em inglês por isso, mas, enfim, foi feito para a UF, ela tem esse movimento para trabalhar mais com dados, esses são os tipos de dados que o pessoal se interessa em trabalhar, então são dados que ou são vetores no espaço ou são pixels no espaço. Então, esses são esses tipos de arquivo, aqui as ferramentas que eu falei, que são as mais comuns de serem usadas, mas que requerem bastante mais armazenamento, e essa aqui é a cara do portal de dados urbanos no final do processo. Então, ela ficou bastante diferente da cara que o CECAM tem na instalação inicial, que é testemunha de o quanto é possível mexer bastante com facilidade na interface, e aí, então, para que o CECAM conseguisse chegar no nível que se esperava do ponto de vista de trabalhar com dados espaciais, que seria o nível que se teria com aquelas ferramentas que já são dedicadas a esse campo de pesquisa. Então, a gente tem essas extensões que são sem as quais não teria como, que é a GeoView, que permite que se visualize uma camada que é subida ali, um dado que é subido, a gente possa ver ele no mapa automaticamente, e o Spatial, que permite a gente adicionar um campo espacial para todos os dados que são subidos. Então, se eu subir um dado que trata do Brasil, ele vai ter esse entendimento espacial de que aquilo está naquele espaço que a gente considera como Brasil e assim por diante. Quer dizer, tem essa flexibilidade de adicionar plugins e extensões de acordo com a necessidade. Então, no caso de vocês, era muito importante ter informação georreferenciada e poder permitir aos usuários que visualizem esses dados em vez de baixar e produzir isso em outro software. Isso é muito importante para conseguir se ver porque muitas vezes o dado é colocado lá e aí a pessoa está pensando que bom, isso aqui cobre o Brasil inteiro. e aí ela pode pensar, ah, isso cobre todos os municípios do Brasil. Mas daí quando você baixa você vê, não, isso aqui é uma linha só que trata do Brasil inteiro. Então, não são dados por município. Então, se eu consigo ver rapidamente o mapa, eu já entendi isso muito rapidamente de o que aquilo lá está falando de verdade. Então, com essas extensões a gente pode agregar então o filtro por localização na pesquisa. Então, quando eu pesquiso pelos dados pelo nome e tal, eu consigo ter também esse mapa que eu posso filtrar. Então, eu desenho um retângulo nesse mapa e ele filtra as coisas que estão naquele local. Então, isso quer dizer que para cada camada que eu subir aqui eu tenho que informar ao que ela diz respeito. Então, se é Niterói, então ela tem que poder dizer isso. Isso aqui é um tipo de de ferramenta que é bastante comum nessas outras mais dedicadas, mas que tem a sua limitação também, que é o fato de que, digamos, que eu quero verificar coisas que estão em Niterói, que é onde está a UF. Eu desenho um retângulo sobre a cidade de Niterói. Ele vai me filtrar as coisas que estão em Niterói, mas também as coisas que estão no Brasil como um todo, porque Niterói está dentro do Brasil. Então, não é sempre um filtro super útil quando eu tenho coisas que se sobrepõem. E aqui eu tenho vários níveis de dados. Tenho dados por estado, dados por município, dados por país e até acima. Então, por isso que a gente trabalhou com uma extensão de mudança do esquema dos dados, que é, então, a gente agregou novas categorias para os metadados que são subidos para que isso entendesse qual é esse nível ao qual o dado diz respeito, qual é a escala e de qual lugar que está se falando. Então, é possível filtrar pelo nome e não só pelo local em coordenadas geográficas. Bom, isso aqui é o que foi um grande ganho, a possibilidade de simplesmente subir um link. A gente tem muitos portais hoje com dados geospaciais no Brasil, portais do IBGE, portais de outros ministérios do governo e tal, e tem muito dado lá, tanto em formato cru, então, tabelas, e também tem geosserviços, e a diferença do geosserviço é que ele já está lá processado com esses diversos níveis de zoom e também já tem essa simbologia aplicada no mapa. Então, quando eu puxo esse geosserviço ele já vem, como aqui nesse caso, com essa informação de que renderize esses pontos desse tipo como um retângulo verde e esses do outro tipo como pontos amarelos e isso muitas vezes ajuda já a entender do que se trata aquele dado e não só, então eu posso também subir um dado sem que ele esteja um serviço, então realmente um arquivo que foi subido e se ele conter informação geoespacial ele também é capaz de já renderizar ali na mesma hora e de novo a grande vantagem é que o dado não está nas bases de dados dessa instância do CKAM, eles estão apontados por um link e renderizados em quase tempo real, só o tempo de carregar o request e aí então para que as coisas possam ser encontradas via mapa eu tenho que ter esse campo da extensão geoespacial isso faz a diferença e é um conjuntinho de coordenadas que coloca ela no mapa e isso está ativando a extensão do post-x na base post-cres que alimenta o CKAM então o tipo geoespacial como eu tenho o tipo texto o tipo real o tipo integral a partir daí eu passo a ter o tipo geoespacial que vai entender então essas coordenadas como um tipo específico e aí finalmente aqui estou mostrando como que acontece esse filtro pelo retângulo no mapa e aqui mostrando então que a gente colocou essas outras variáveis isso faz bastante diferença para quem está fazendo pesquisa com dados urbanos que é a gente escolhe a escala então esse dado é Brasil-país é Brasil-estados é Brasil-municípios ou não esse aqui é só um estado qual estado esse aqui é só um município qual município e com isso eu consigo filtrar aqui pelas tags então isso eu já posso dizer não é eu quero achar um município e esse município é Rio de Janeiro RJ e assim por diante então isso se tornou é uma solução menos inovadora do que usar o mapa e tal mas ele é mais eficaz em conseguir achar o mapa para para cada município com certeza e pelo que eu entendi Guilherme vocês criaram categorias geográficas de nível que fazem sentido para quem está fazendo um estudo desse tipo que quer saber a granularidade até onde chega ou seja vocês criaram um esquema que o CK interpreta para o caso de vocês isso é uma outra vantagem que assim não é engessado você consegue adaptar a sua realidade exatamente e é uma coisa que só é possível dessas ferramentas que que eu falei antes que são mais comuns no campo do geospacial só o CK conseguia oferecer esse tipo de customização com essa facilidade que foi simplesmente criar escrever a nossa extensão para esse portal e pronto usamos ali o plugin de skimming para trocar o esquema e depois uma vez que esses campos existiam a gente conseguiu alterar bem facilmente o o template do Jinja que vai gerar os HTML da interface para que para cada dado que eu tenho aqui eu tenho eu tenho o nome do do conto de dado e eu tenho logo embaixo o estado e o município ao qual ele se refere e se não é o caso ele fala que é Brasil inteiro o que que é ou que nível é aquele do qual ele trata e isso é uma vantagem muito grande para para pesquisar rapidamente o que que está está se procurando ali é muito legal além das categorias que já tem agrupando temáticas né que esses grupos também já é uma funcionalidade que o CK traz por padrão exatamente esses são os grupos e a gente a gente definiu quais seriam os grupos que a gente ia colocar né cada um desses dados dentro e e aí decidimos trazer eles para a página inicial como como ícones né e não da maneira é é original que vem na na homepage é muito legal é isso e geralmente né aquela a parte interna que você mostrou que tem os resultados ali da base de dados com as tagzinhas né geralmente é a interface clássica né padrão do CK e vocês mudaram bastante a interface né você estava dizendo que que foi possível alterar e que não foi tão complexo eu costumo ouvir bastante de pessoas que querem implementar o CK ou que estão buscando comparar soluções que esse seria um impedimento né que ela que é é possível customizar mas tem uma certa dificuldade eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a Ana Cecília também depois passando para a Ceci já falar sobre as dificuldades que que ela ouviu dos dos participantes do curso é eu encontrei boa documentação para para ajudar a fazer essa customização eu sou talvez suspeito para falar porque eu já já conhecia a Jinja eu gosto muito do Flask eu já usava antes então eu tinha algum entendimento já de como de como funcionaria é eu eu acho que o que eu gosto muito é da é da liberdade total de de poder fazer o que se quiser então talvez tenha de fato uma uma curva de aprendizado inicial ali que é mais difícil do que do que em outras ferramentas talvez mas uma vez que se entende aquela lógica que a lógica basicamente vai se criar uma 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 extensão essa extensão vai conter ali seus arquivos dentro dela e ela está simplesmente substituindo o template ou adicionando aos templates do Jinja que vão gerar html para para colocar esses esses pontos essa essa customização diria uma das coisas mais fáceis que a gente encontrou de fazer do ponto de vista de 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 tecnologia mesmo a gente teve mais dificuldade em fazer é incompatibilizar alguns desses dessas extensões elas nem sempre estão prontas umas para as outras então teve teve alguma dificuldade nesse sentido mas não em criar as customizações bom acho que a gente pode parar de compartilhar a tela vou passar para a Ceci comentar um pouco então sobre quais foram as principais dificuldades barreiras que o pessoal relatou durante o curso ou que ou frustrações ou dúvidas que expuseram é o legal do Secam é essa flexibilidade apesar de ser uma ferramenta robusta ela é super flexível e se adapta a diversas realidades a gente tinha uma essa primeira turma eram a maior parte de pessoas de órgãos públicos mas com diferentes temáticas então essa flexibilidade de adaptar trazer o plugin que melhor atenda o tipo de dado do seu do seu órgão que vai ser disponibilidade pelo seu órgão é uma grande facilidade mesmo na na parte de template assim a documentação como o Guilherme estava falando é ela é é bem extensa então é para desenvolver o plugin para tema então o as pessoas eu acho que a maior dificuldade é se apropriar mesmo do da ferramenta que está sendo usada para desenvolver aquele o o tema do Secam que ele vem com o Jinja que é um framework de Python que é usado de uma forma bem específica e as principais dificuldades da da turma foi relacionado a a gente teve muitas pessoas que não não estavam na ponta como é para instalar elas estavam tentando entender como é como aquela ferramenta poderia ajudá-las a implantar o serviço de abertura de dados na instituição então é a gente tivemos a preocupação de mostrar como essa essa ferramenta é para que dar subsídios para que ela possa dialogar com a área técnica em TI para a implantação daquela ferramenta então surgiram algumas dúvidas relacionadas a backup como como a gente estabelece um fluxo de backup com essa ferramenta como a gente pode também escolher os plugins a serem usadas porque como é uma ferramenta bem de código aberto e tem uma comunidade muito ativa a gente tem bastante coisa já desenvolvida então temos diversas extensões como escolher a que vai se adaptar melhor ao a minha realidade ao tipo de dado que eu estou trabalhando na instituição então essas dúvidas no sentido muito mais no sentido de preciso começar e agora qual é o pacote inicial que eu preciso ter para deslanchar para botar esse serviço em produção para lançar esse serviço porque foi uma turma muito heterogênea então a gente teve tanto pessoas que faziam instalação mas que vieram querendo saber como instalar como fazer esse instanciamento quais eram os plugins tanto como a gente teve outra parte que precisava muito saber como dialogar com a equipe de TI para instalar esse sistema e tanto é que o curso ele é tem o secam mas a gente também disponibiliza o publicadores de dados para exatamente dar esse subsídio para essas pessoas que estão iniciando na área de publicação de dados precisa criar esse serviço dentro da sua instituição e aí como fazer ter mais ferramentas mais repertório então as dificuldades eram nesse sentido preciso começar qual é o pacote inicial muito bacana você falar isso porque o publicador de dados de fato ele é um guarda-chuva a gente começou criando como uma visão geral sobre todo o processo que começa desde sensibilizar e compreender sensibilizar os atores diferentes envolvidos e compreender os conceitos envolvidos na publicação de dados até a publicação em si a abertura em si o engajamento do ecossistema porque não basta abrir tem que envolver passando pelo planejamento a proteção de dados então publicadores é realmente uma visão geral e aí a gente começou a fazer módulos especializados para aprofundar esses temas e esse do SECAM está dentro desse guarda-chuva aprofundando no tema das ferramentas para publicação então também recomendo quem está assistindo e ainda não conhece o curso tem uma versão assíncrona que está disponível e ele tem também um livro gratuito que está na nossa página para quem quiser ter essa visão geral e o tema da governança de dados de fato é o tema que costuma ser o principal aí fator de complicação mas também que vai viabilizar a divulgação a implementação de um portal desses né bom e aí são vários temas aqui que eu acho que a gente pode tratar sobre sobre essa parte da governança mas eu queria ouvir um pouco mais do Guilherme porque eu olhando navegando pelo portal de dados o que eu acho mais interessante o dados urbanos é que teve ali um processo como de curadoria de pegar os dados que estão em diferentes órgãos públicos diferentes fontes trazer para cá trazer para um contexto provavelmente tem um fluxo de tratamento desses dados aí né e como que se estabeleceu essa essa parte né de planejamento e de decisão do que que vai para o portal do que que não vai de como que esse conteúdo tem que ser tratado para ir para o portal certo muito boa pergunta isso foi uma coisa que veio já do nas primeiras conversas que a gente teve com os professores do do PTGAL que é o programa de pagação sobre um certo medo de que a coisa não vingasse de que assim de que ah o portal está de pé e aí ninguém botou os dados então a gente a gente discutiu bastante sobre o que que deveria ser o o pacote inicial assim já deveria nascer com algumas coisas já pré estabelecidas que são as que são as as coisas que que são necessárias quase certamente e eu eu como eu sou arquiteto de formação eu tenho algum entendimento de o que que eles estariam precisando então a gente fez uma lista de mais ou menos uns 100 eh 100 dados que seriam necessários e aí dividimos nas nas áreas eh o que foi muito bom é que tratamento foi muito pouco que precisou porque a gente tem muito como a gente tem esse ambiente de muitos portais Brasil afora pra cada um pra uma coisa foi até fácil fazer a só o apontamento pra esses itens nesses portais muitos deles tem metadados bem bem documentados alguns nem tantos então talvez esse foi o maior o maior entrave aí que é descobrir o metadado de alguma coisa que não tem metadado e aí conseguir subir isso no padrão que se precisa e aí com isso ele já nasceu com essas coisas já já nele e aí a gente teve esse problema depois também sobre os publicadores então a gente tem alguns alunos e professores bastante já ativos e com bastante facilidade em fazer uso e outros que estão começando a fazer uso de dados sempre fizeram coisas mais do ponto de vista do Qualy e não tem muita vivência então a gente precisou fazer também oficinas pra publicadores então como que eles fazem login como que eles sobem o que eles tem que colocar invariavelmente porque senão a pesquisa fica muito difícil sem as tags certas isso foi pra página inicial como uma sessão gravada pros alunos e aí em seguida deu certo vários deles começaram a subir os seus arquivos a gente começou a ter arquivos que são frutos de pesquisa do programa e arquivos que são de outros publicadores outros portais mas que são úteis para muitos deles e aí pra fazer um gancho com o que a gente tava falando da governança a gente se deu conta de que tinha uma decisão a se fazer ali sobre quem pode publicar ou o portal ele fica inteiramente aberto e aí isso fica um pouco exposto a qualquer um botar qualquer coisa e tem esse problema do limite de armazenamento então a gente criou na página inicial até não mostrei mas na página inicial ali tem um descritivo de quem pode publicar a gente decidiu que só os alunos e professores do curso podem fazer isso e aí criamos um formulário que explica a quem eu sou que eu quero publicar e aí enviam e-mail pra gestão do portal pra ter o usuário associado com o privilégio de publicação então foi eles decidiram ir por esse caminho pra que não se tornasse uma ferramenta em que muito caótica em que muita coisa é colocada sem que se tenha muita confiança naquilo Ah, isso é interessante porque isso já havia acontecer também alguns modelos diferentes em órgãos públicos se você imaginar uma prefeitura por exemplo cada secretaria ou no caso do governo federal cada ministério pode ter uma certa autonomia pra fazer suas publicações e designar ali os seus principais publicadores e as suas permissões no âmbito daquela organização no caso de vocês acho interessante que extrapola um pouco pra comunidade acadêmica a ideia de que os próprios usuários dos dados também podem vir a ser publicadores eu acho que isso é interessante no caso da academia porque incentiva compartilhamento de dados de pesquisa também dados originais ou secundários que possam ter sido gerados por pesquisa mas no caso de vocês não é tanto a figura de uma federação de órgãos de organizações e mais a ideia de usuários com permissões diferentes né exatamente eles eles têm muita dificuldade em ter controle de todos os usuários né porque entram alunos a cada ano saem alunos a cada ano então eles não tem como designar essa pessoa vai sempre ter o poder de subir dados não porque ano que vem ela já está fora e já entrou outra pessoa então é um grupo restrito sobre o qual se tem pouca pouco controle da rotatividade muito alta então por isso o formulário para que a pessoa possa tomar essa iniciativa e dizer não eu gostaria de colocar a minha pesquisa aqui também e esse meu nome etc então foi por esse caminho muito interessante e vocês viram nas experiências de vocês com o SECAM não necessariamente com essas que vocês implementaram formas de interoperabilidade entre diferentes portais o Guilherme já falou um pouco sobre como eles trazem bases de dados de outros órgãos só a partir da URL né sem armazenar esses dados isso já é uma forma de interoperabilidade mas vocês chegaram a conhecer outras facetas disso não eu acho que eu pego para os dois para os dois tá a gente tem alguns portais de dados abertos que são catálogos que funcionam um pouco como catálogos né que interoperam com outros não exatamente como Guilherme mostrou mas por exemplo o portal brasileiro de dados abertos ele é um catálogo das entidades federais que tem os seus portais de dados abertos então lá vai encontrar tanto dados dos portais dos ministérios quanto das universidades federais então funciona como um grande catálogo essa é a mais é a forma mais corriqueira aqui pelo Brasil de de interoperabilizar os entre secãs né os dados entre secãs então tem outra experiência Guilherme para trazer para a gente a minha experiência é quando puxava um dado de algum outro portal secã era o padrão ouro porque ele entende muito facilmente o que está vindo já pega até metadado junto e é uma beleza aí já tranquilamente já pega tudo como a gente trabalhou com muito dado espacial do ponto de vista de trazer esses dados no formato certinho no qual eu vou conseguir visualizar ele com o mapa tem algumas dificuldades ali porque eu tenho que pegar um link da maneira exata correta vindo de um geoserver que é uma das ferramentas mais comuns que são usadas então não pode ser qualquer um dos links tem que ser um link bem específico para dar certo e outros vindo do Arquigis o Arquigis tem talento para esconder os endpoints que são certos nos seus portais então a dificuldade na verdade está nas ferramentas das quais elas vêm uma vez que você consegue achar a URL certa ele traz com tranquilidade e entrega mas tem uma barreira e é um dos grandes temas dessas capacitações para publicadores para que eles consigam encontrar essas URLs que estão escondidas nem sempre eles vão achar então eles vão colocar a URL que vai levar no mínimo para a página do metadado e tudo bem e aí vai ter que ser visualizado na página original vai ter que se sair do portal do CECAM para poder ver aquele dado então essa é uma barreira grande nesse dia que eu apresentei para o pessoal da CECAM Foundation eles estavam tratando sobre melhorias para o CECAM 3.0 que vai sair em breve isso é uma das coisas que eu trouxe que seria seria bom se as extensões geospaciais tivessem um pouco mais de inteligência de pegar esses links que não são necessariamente aqueles específicos específicos e conseguir entender o que da onde está vindo que tipo de dado vai ser aquele e tal essas essas foram as principais experiências de tentar trazer de fora eu lembro que tinha uma extensão específica para replicar um portal inteiro a gente chegou a considerar agora me foge o nome dessa extensão mas tem uma extensão que você coloca lá o portal CECAM X e aí você tem todo aquele todo aquele portal é replicado dentro do seu de uma vez só a gente não quis fazer isso justamente que a gente queria reduzir a gente queria que fosse bem ao ponto que fossem camadas realmente úteis se a gente fosse replicar o portal do IBGE por exemplo ia ser uma quantidade absurda de camadas que não são todas úteis para a pesquisa urbana então a gente acabou não indo para esse lado para puxar de outros CECAM a gente costumou usar o Harvest mas é o Harvest que faz essa e aí a gente consegue trazer fazer essa replicação e aí vem com todos os metadados mas tem essa problemática será que a gente realmente quer todas essas camadas e a gente precisa nesse catálogo de que geralmente são catálogos com os outros dados de outros portais será que a gente quer mesmo tudo é uma coisa a ser é uma decisão que vem antes do uso da ferramenta o Guilherme mencionou também essa esse horizonte de uma nova versão do CECAM 3.0 talvez a Ceci até esteja mais por dentro depois do curso também das discussões sobre essa evolução do CECAM e sobre esse processo que ele tem de desenvolvimento de divulgar novas versões a gente também tem demandas de pessoas que querem atualizar os seus portais como que é isso Ceci para o CECAM é relativamente estável as versões são atualizadas com frequência como é que funciona a gente a gente tem uma frequência de atualização tem uma lista de e-mails que é é oficial do CECAM e sempre que tem uma atualização de versão a gente sabe previamente recentemente tivemos uma agora há poucos dias eu acho que há uma semana duas semanas foi teve uma atualização da versão 2.9 ponto acho que foi para ponto 8 se não me engano então as versões recentemente no ano passado a gente tinha duas versões correndo que era com a Python 2 e Python 3 em dezembro foi descontinuada a manutenção com a Python 2 então o recomendado é que a gente faça a migração para Python 3 para aproveitar todas as atualizações de segurança e é a versão que vai ficar sendo dada da manutenção até a versão 3 CECAM 3 que aí a gente é sempre dada manutenção a duas versões a exatamente a Tario e a Corrente então a versão CECAM 3 está vindo mas aí a gente ainda não tem uma data mas está chegando então essas são versões super estáveis a documentação ela é atualizada de acordo com as novas versões e é interessante por principalmente por questões de segurança que a gente sempre esteja atualizando as nossas versões mas aí a gente tem também que prestar atenção nas extensões que nós estamos usando porque às vezes as extensões não dão suporte ou não são compatíveis ainda com exatamente a última versão a atualização não é tão complexa vai ser mais complexa essa que a gente passou da Python 2 para Python 3 é uma atualização mais complexa realmente mas é o normal como a gente está atualizando já o terceiro o terceiro ponto a gente está dentro da 2.9 e está só fazendo atualizações de segurança pequenas pequenas melhorias que elas são super úteis e como usuária eu digo atualiza porque geralmente são coisas que facilitam o nosso dia a dia e se inscrevam na lista na lista de desenvolvimento para ficar sabendo da nova atualização eu acho que vai aparecer o link aqui no chat é interessante a gente ficar por dentro de como está e não deixar o nosso portal principalmente porque a gente está trabalhando com dados abertos e a gente sempre pensa em os dados úteis a gente sempre está pensando úteis atualizados então a nossa ferramenta ela também precisa estar acompanhando as demandas quais são as novas demandas e as atualizações que a gente tem disponível é bem como é que vocês costumam fazer Guilherme no portal urbanas é então esse o portal ele foi ele foi implementado e eu não eu não faço parte da manutenção né então isso foi repassado para 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 o em si até o momento a gente não não acho que eles tenham que isso fazer fazer update a gente usou a versão 2.9.4 é mas uma coisa que a gente fez foi fazer os os pipelines de backup né via eh cronjob subir a coisa toda para um repositório remoto é e não assim acho acho que pela dificuldade que foi assim de da questão política da coisa eu acho que é aquela a gente tá mais no no campo do agora não encosta que deu certo o Guilherme quando você fala dificuldade política eu sei que tem várias né mas por ser organizações públicas eu sei que tem também um atrito no uso da infraestrutura né práticas de segurança quando você sai um pouco do stack das coisas que já usam ali né até coisas assim que são muitas muito usadas em desenvolvimento mas que no setor público nem tanto né como docker então eu imagino que tem um atrito por aí também né a gente tentou usar docker no começo até publiquei um texto sobre como instalar o CK via docker a partir de um Mac é um mundo a parte mas a gente teve a sorte de que o pessoal lá da UF da TI da UF já tinha um portal interno com o CK então a gente já conhecia é verdade e era um bem mais simples repositório de artigos então então essa facilidade a gente teve as questões são mais sobre acesso a máquina sobre o que pode o que não pode tem que passar pela VPN coisa e tal então para cada passo assim era um formulário para assinar coisa e tal então é mais esse ponto de vista da burocracia humana do que do que da máquina mas só curiosidade era servidores locais máquinas próprias ou na nuvem máquinas próprias que aí também sempre tem um grau a mais né de dificuldade exatamente e Ceci como é que foi na sua experiência lá também a gente fez a instalação em um órgão público e aí teve esse é porque geralmente as pelo menos lá na universidade os sistemas eles estão em outra linguagem não são de código aberto então tem uma outra dinâmica nessa cultura de código aberto não é tão conhecida pelas pessoas que estão dentro da TI e aí essas dificuldades que o Guilherme trouxe vamos instalar em Docker teve uma certa resistência assim no começo como fazer isso então as pessoas realmente tiveram que estudar e a gente sensibilizar e tivemos um diálogo por um tempo aí de quais os plugins se ele estava ia de encontro algumas algumas normas de segurança ou de acesso àqueles servidores foi foi interessante mas chegamos no depois dessa parte de sensibilização aí fica mais mais fácil né o diálogo a instalação de novas extensões caso necessária estabeleceu um fluxo de backup também um pipeline de backup isso é lá na universidade é recente a gente lançou o portal de dados abertos mês passado então é todos esses é muito fresco é muito recente né todas essas essas pactuações mas que elas vêm sendo construídas a mais de ano aí para esse portal e para o ar foi um trabalho de dois anos de sensibilização de estudo com em conjunto com a parte de TI é muito é muito interessante porque depois as pessoas também se empolgam com com aquilo com o novo né porque tirou um pouco da zona de conforto e também trouxe coisas novas e é é interessante esse processo mas ele é é um pouco extensa né tortuoso né Ceci eu até perguntei isso porque eu sei que é muito comum e muitas das pessoas que podem estar assistindo que vão assistir depois cair aqui podem estar se sentindo sozinhas nesse processo né de aqui nessa instituição não vai rolar não dá certo mas eu acho que em todas né até mesmo no setor privado a gente está falando mais de órgãos públicos mas a tendência né de ter um ambiente ali que muito fechado com preocupação de segurança né acho que em grandes organizações costuma ser uma dificuldade mas a persistência aí as negociações e as articulações para isso acontecer são possíveis e há provas disso a todo momento né teve uma teve um órgão público que que eu vi também eu me identifiquei muito com o que o Guilherme falou né só foi tão difícil que botou para funcionar e depois é melhor não não mexer sabe porque tem um que está instalado desde 2015 e nunca foi atualizado e está funcionando bem né o que prova também que que o portal é estável né a solução o software é estável mas é muito interessante atualizar importante não só por segurança né mas também para usufruir das novas funcionalidades que são feitas aí o tempo todo pela comunidade verdade e eu acho que agrega a esse desafio de instalação é o tamanho das equipes de implementação que costumam ser equipes né a gente em órgãos públicos a gente não tem assim uma uma quantidade farta de pessoas e aí a gente está falando sobre transparência de dados que já é um nicho em qualquer lugar inclusive dentro de um organismo público de um órgão público e aí a gente se sente às vezes mesmo sozinhas mas é interessante a gente conversar com outras instituições que já têm seus portais entrar em contato lá uma instituição que eu entrei em contato algumas vezes foi a UFRN porque era uma universidade federal da minha região do Brasil né nordeste e que tinha já um portal muito bem estabelecido e trabalhava com um tipo de dado que nós também iríamos trabalhar inicialmente então essa troca esse contato com outras instituições que já têm o seu portal ou que estão nesse processo de implantação do portal é bem interessante para que a gente caminhe de forma mais assertiva assim porque quando a gente está só também pode ser mais sortuoso esse caminho né essa troca é bem importante falando em troca de experiências você é uma pessoa que está muito presente na comunidade né imagino aí que tenha também nos primeiros passos o fato de você escrever documentação tutoriais tenha te ajudado também né a se aprofundar nisso queria que você falasse um pouco para quem está começando nesse a trabalhar com o SECAM especificamente como que ela pode se integrar com a comunidade que existe que a gente está também tentando fortalecer aqui no país aqui no Brasil a gente tem o SECAM em português que é um grupo lá no Telegram é um grupo aberto e e aí lá a gente conversa é bastante troca é dúvidas sobre o SECAM mas a gente também tem uma comunidade de dados abertos dados abertos BR que a gente também ali está conversando é de tem do tema que não é tão específico quanto o uso da ferramenta mas é algo que é nos ajuda bastante nessa implantação de serviço né é para sobre a ferramenta em si a gente tem o suporte do de uma comunidade que é o oficial que é o Ginter que aí está em inglês é o Ginter eu acho que é o nome essa é a plataforma ela está em inglês tem também outras pode conversar pelo repositório do oficial do SECAM que está no GitHub é SECAM a organização e o repositório SECAM também tem a discussão e que também é feita em inglês tem as issues mas aqui no Brasil a gente tem tanto o SECAM em português quanto dados abertos quanto a gente tem também a rede de embaixadoras para a inovação cívica que a gente está também trocando conversando sobre transparência e sobre inovação conhecimento aberto e aqui as turmas do curso também tem sido muito interessante essa interação porque como eu estava falando não é só a área de TI que não é muito afim a comunidades e sistema da comunidade e a cultura de código aberto mas todas nós servidoras públicas às vezes estamos muito dentro dentro da nossa própria organização e nosso órgão e não dialoga tanto e aí o curso do SECAM foi uma das coisas muito interessantes é que essas pessoas com interesses em comuns e também realidades e contextos muito semelhantes de organizações públicas puderam se encontrar e começar esse esse diálogo então a gente teve esse canal de comunicação e troca iniciado a partir do curso e que transbordou para essas outras comunidades que é SECAM em português e idades abertas a gente segue o diálogo lá e fortalecendo uns as outras e também o tema né e ali chegam dúvidas desde estou começando agora como é que eu faço para instalar e aí sempre alguém passa uma documentação né até coisas mais específicas né está dando um erro aqui nessa extensão enfim é uma dica para essa interação é a comunidade mesmo do SECAM em português que já está com mais de 150 pessoas né não tenho o número agora não é muita gente mas se você pensar na quantidade de pessoas ali que tem seus portais né que representam aí uma boa parte dos portais que a gente tem de dados abertos enfim está bem concentrado ali né e aí diga e é muito interessante que para interagir a gente precisa falar então perguntar não ter medo de perguntar né às vezes não a gente fica mas será essa pergunta como tu trouxe é perguntar desde como faz a instalação onde é que eu encontro a documentação disso aqui é super importante a gente dar e dialogar e aí não precisa ser uma super experta em algo em algo para conseguir contestar responder aquela dúvida você só precisa saber respondê-la já passei já passei por isso e eu resolvi desse jeito não precisa ser o melhor jeito super elaborado e complexo muito pelo contrário né a gente essa troca ela vem dessas pequenas experiências mesmo que tem que a gente tem cotidianamente e vai construindo e vai colaborando o link da comunidade eu coloquei aqui no no chat do YouTube legal e Guilherme você tem alguma dica também para quem está iniciando aí no mundo do SECAM eu ia dizer que eu encontrei muito tutorial bom na internet e eu sempre faço o shout out para o Augusto Herman que colocou ele fez os dados .gov e escreveu muita coisa muito muito útil é para começar eu diria os tutoriais que o Augusto publicou são muito muito bons eu usei bastante é tentei devolver algo para o mundo com esse tutorial do Docker é no Mac para os coetados como eu e mas é isso a comunidade é muito boa eu acabei eu usei essas comunidades é que vocês estão falando mas também o pessoal do base dos dados que também usa SECAM eles também foram muito muito solícitos e me ajudaram bastante então eles tem uma implementação bastante customizada com várias pequenas diferenças mas também fizeram tudo em código aberto eles são também muito gente boa então é um campo com bastante ajuda por aí sim o Augusto que é integrante da Openology também é um dos administradores desse grupo de dados abertos que a Cecília falou que é gigantesco tem mais de quatro mil pessoas ali é interessante Guilherme que escreveu que encontrou um super desafio solucionou e escreveu é bem importante a gente deixar registrado assim como porque a documentação do SECAM a gente ainda está todo em inglês a gente está trabalhando na tradução a escola de dados a Openology a escola de dados a gente está trabalhando com isso com essa tradução para português mas esses tutoriais que a gente acaba escrevendo são bem importantes para contribuir com essas outras pessoas que vão passar pelos mesmos problemas que a gente e aí a gente encurta esse tempo não somos mais pessoas sozinhas atrás da mesma solução isso é super importante os tutoriais que eu ocasionalmente escrevo para eu também lembrar daqui a algum tempo quando eu for precisar fazer de novo e agora vou começar a reinventar a roda não e aí do mesmo jeito que não quero reinventar a roda para mim mesma também não precisa contribui para que outras pessoas não precisem também isso é bem importante bom isso tem a ver também com o fato de que o SECAM é um software livre e geralmente o software livre que é muito usado ele tem uma comunidade aí por trás eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual que é a vantagem de ser software livre por que que isso é ou não é um benefício no caso do SECAM eu acho que no caso do SECAM é muito bom porque permite que a ferramenta possa evoluir para onde as pessoas mais querem não fica refém a um só dono que vai decidir o que eles querem vender em seguida então tem essa a comunidade tem muita voz para onde para onde vai então o código livre tem essa grande vantagem e a grande vantagem de que qualquer um pode fazer essas fazer proposições de melhora e no caso do SECAM acontece bastante tem bastante contribuições de coisas bem específicas não fica só aquela única equipe em cima da ferramenta então desse ponto de vista é muito bom e nos dá a liberdade também de conseguir falar diretamente eu falei com o pessoal da SECAM Foundation há um mês atrás e eles estavam querendo muito saber como é que foi a experiência o que você gostaria que eu tivesse de diferente eles estão muito abertos a escutar então a gente tem bastante voz para que seja como a gente quer que seja então tem essa super vantagem e a comunidade também é super grande é uma comunidade restrita ninguém tem que pagar para estar usando nada então desses pontos de vista é só vantagem e é interessante também porque ele resolve o SECAM resolve um problema que é sobre transparência ativa de dados e aí essa discussão é levar é ser um sistema de código aberto proporciona que ele evalua junto com a discussão que a sociedade e a comunidade que trabalha nesse nesse tema ainda que não sejam pessoas desenvolvedoras comunidade de forma mais ampla que a ferramenta consiga evoluir neste mesmo sentido não seja uma solução dada por alguém e que aí a discussão vai precisar se adaptar ali para não é isso é exatamente aquela ferramenta a ferramenta de código aberto está exatamente solucionando aquele problema que a comunidade de transparência está discutindo e a discussão ela evolui e é permanente então e além disso é como é superativa a comunidade como a gente tem uma comunidade grande porque a gente tem muita gente usando desenvolvimento de ferramentas então não precisa que eu vou precisar desenvolver algo que vai solucionar esse meu problema aqui posso reutilizar uma extensão que já foi desenvolvida por alguém por outro portal e aí isso é muito faz com que a gente tenha uma quantidade de ferramentas desenvolvidas e de funcionalidades que podem ser agregadas ao SECAM é muito interessante Sim e além dessas que vocês falaram do ponto de vista da pessoa gestora de quem está gerindo uma organização tem uma vantagem muito prática que é você não precisa fazer uma licitação para comprar o software tudo bem que isso traz também outras questões que eu acho que a gente ainda precisa evoluir no setor público que é como se você não tiver uma capacidade instalada própria para fazer a instalação e manutenção como que você contrata o serviço para lidar com esse software livre mas de cara você já não tem uma licença para pagar e para ficar renovando você não tem essa modelagem de uma licitação você simplesmente adota e a gente tem até legislação no país dando preferência software livre apesar de que isso não está bem ainda difundido nas organizações a gente tem respaldo para usar eu acho que a gente ainda precisa evoluir nisso de que não só a Open Knowledge por exemplo sendo uma organização começou a fazer esse tipo de serviço de prestar mas qualquer pessoa qualquer empresa qualquer pequena empresa cooperativa de software livre pode se apropriar do conhecimento dessa ferramenta e prestar serviço também nesse ecossistema né o Guilherme também falou que tem uma consultoria né eu tenho uma consultoria justamente eu já trabalhei para uma grande empresa justamente vende software e agrega serviço a ela e eu conheci talvez de perto de mais as engrenagens da venda de software proprietário via licitação é uma coisa que me dá um pouco de embrulho um pouco e então então sim hoje hoje assim quase que exclusivamente trabalho só com software livre esse foi um desses casos e acho que as vantagens são 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 muitas do nosso ponto de vista do ponto de vista da da máquina pública também e assim não não tenho nenhuma intenção de voltar atrás e uma questão também de soberania tecnológica né de você ter a liberdade de ficar eventualmente de solução se aparecer uma solução melhor mas de ter domínio sobre aquele código né de poder alterar de entender a auditabilidade também do que aquele software está fazendo e o setor privado assim os softwares proprietários muitas vezes eles já operam nessa lógica de que precisa customizar né esses grandes ERPs essas soluções que elas não tem como ser de prateleira uma coisa pronta né você precisa customizar e aí a customização custa super caro depois tem a licença instalação então acho que de partida talvez a curva de aprendizado seja necessária mas o investimento depois né o retorno para a própria organização a economia enfim as vantagens para a sociedade acabam sendo maior eu acho que no caso do setor público é muito acho que existindo o SECAM falando sinceramente aqui eu estou falando como gestora pública né não no chapéu da open knowledge porque eles vão dizer que eu estou puxando sardinha né para a solução para o SECAM mas sinceramente eu acho muito difícil justificar a contratação de um software proprietário tendo esse cinturão de utilidades que é o SECAM né difícil justificar é difícil demais justificar quando eu estava buscando uma uma ferramenta para construir o portal de dados abertos então fiz algumas comparações e realmente a gente é pensando nos padrões internacionais que a gente adota para publicação de dados na web o SECAM que é uma ferramenta sem custo com uma comunidade ativa e uma quantidade de funcionalidades e de possibilidades de customização enorme ele se mostra uma ferramenta ótima ideal assim não tem eu não tenho não teria como justificar uma compra de de uma de um outro sistema para instanciar para criar o portal de dados abertos na instituição tendo em vista que a minha instituição tem uma capacidade de manutenção dele mas ainda que não que não tivesse essas outras consultorias ou empresas que possam dar manutenção ainda assim seria um custo bem menor do que comprar uma solução uma solução proprietária então isso foi um estudo e tem algumas teses de teses na área de informática que faz essa comparação entre alguns sistemas de gerenciamento de dados na web a comparação com os padrões vantagens e desvantagens de adoção de cada uma é bem interessante vocês chegaram Guilherme a fazer algum algum tipo de análise de comparação antes de implementar você disse que já tinha lá isso era uma vantagem já tinha lá mas tinha uma grande expectativa de que fosse se usar o Arquigis que está muito conhecido agora a prefeitura do Rio de Janeiro está usando o Arquigis já também então tem eles ganharam uma grande fatia de mercado cada vez maior e quando não o Arquigis é o GeoServer que é uma solução bastante mais voltada ao público geoespacial mas que ambas são bastante pesadas então a gente quis bancar essa escolha de ir pelo simples ir pelo customizável e deu bastante certo a pessoa ficou bastante bastante satisfeito com o que o CECAM tem para oferecer e que cabia no que eles tinham para oferecer também da parte deles então até o momento assim acho que foi um bom casamento acho que é uma escolha bastante racional ir pelo ir pelo CECAM mesmo do ponto de vista do Geoespacial que tem as ferramentas do seu próprio mundo que não são quaisquer metadados para mim foi surpreendente porque eu conheci alguns portais do CECAM já mas sempre via como se eu quiser fazer algo bem simples eu vou por aí mas não realmente deu para fazer tudo o que se queria dentro do CECAM e fiquei bastante feliz de saber porque agora posso levantar a bandeira à vontade sim a gente eu especialmente achei interessante esse caso de vocês porque ele é uma aplicação mais avançada uma aplicação mais customizada que se preocupa com a apresentação ali porque eu já vi de tudo também não julgo as organizações que simplesmente instalam e só mudam o logo ali porque a gente sempre parte da premissa de que o importante é você começar publicar as bases de dados no formato mais simples possível e incrementando aprimorando então acho que também tem opção para as organizações que não vão ter essa capacidade no momento de customizar mesmo essa pré-visualização já vi portais que nem habilitaram então acho que acho que tem essa vantagem também de ter uma versão básica ali que você se você não quiser fazer muita coisa você pode simplesmente subi-la né sim a partir do da interface de administração do SECAM você consegue fazer pequenas customizações trocar cor trocar logo tem três visualizações três desenhos de tela inicial já pré-disponível que é possível fazer esses pequenos ajustes para não para não ser o azulzão de instalação e que a partir daí o portal é completamente funcional você subir um docker você já tem o portal de dados abertos rodando funcional com os metadados obrigatórios não precisa fazer a edição do formulário para a catalogação desses conjuntos de dados então se você quiser habilitar uma pré-visualização e o consumo através da API essa extensão já é nativa você só precisa habilitar e é para habilitar é super simples é botar numa linha numa variável de ambiente já tem a documentação já a documentação do SECAM padrão já lhe encaminha para essa habilitação então não tem um gasto enorme de energia para você instanciar a versão padrão básica se você quiser desenvolver um plugin para customizar o tema e deixar com a cara da identidade visual da sua instituição aí é outra coisa é opcional sabe para você ter um portal de dados abertos só o o SECAM instalação do SECAM e através do docker que é super fácil a instalação você não precisa fazer a instalação pedacinho por pedacinho do servidor de banco não precisa com o docker ele já está tudo encapsulado é só rodar construir a imagem e você tem o o portal então essa é muito é uma ferramenta que é muito robusta e super flexível e de simples instalação na na versão básica e que já atende nossa muito sim já resolve muitos problemas né porque eu acho que o principal gargalo que a gente tem hoje na política de transparência ativa do Brasil é que tem um descolamento ali entre os portais de transparência que serve mais para consultar sei lá consulta salário de servidor consulta alguma coisa de despesa mas que você não consegue fazer nada com aqueles dados né você não tem a base de dados ali para baixar você não tem o histórico né a série histórica para você baixar e e ela tem uma função também né portar a transparência é importante para você poder um usuário que não vai mexer com a base de dados mas acho que ainda falta integrar essas coisas e o é muito difícil você ficar criando gambiarras para publicar dados nesses portais de conteúdo né é muito melhor você já ter uma solução que é para isso que você vai subir o arquivo ali tem os metadados enfim então só você instalar isso já resolve depois tem que conectar né mandar o portal de transparência para lá né e é interessante que a gente na nossa legislação brasileira estabelece alguns requisitos né no decreto 8.666 de 2016 que é o que traz o plano de dados abertos das instituições federais traz alguns requisitos para o portal e a versão básica do SECAM já atende a todos eles e aí é super importante e essas gambiarras não atendem eu passei usando um passei algum tempo usando uma delas que a gente precisou nesse processo de escolha de ferramentas e tal a gente fez uma gambiarra porque precisava atender a auditoria externa então essas gambiarras elas costumam não atender atende parcialmente mas é um parcial assim tão restrito que é muito mais simples a gente já começar adotando essa ferramenta sabe o SECAM ferramenta de código aberto gratuita e que tem uma documentação extensa legal pessoal a gente está chegando ao fim aqui deu para ter um ótimo panorama dos desafios das possibilidades de usar o SECAM como uma plataforma de publicação de dados vou passar para vocês falarem rapidamente algumas palavras finais se vocês pudessem dar um conselho para as pessoas que estão começando que querem implementar alguma coisa que olha se eu fosse você faria isso ou eu aprendi que é melhor fazer isso o que vocês escolheriam falar agora para quem está nos assistindo se eu tivesse no começo ouvido o conselho ouvido este conselho facilitaria muito minha vida primeiro escolha começa com o simples não precisa construir algo super complexo começa com o simples e abre dados de processos que já estão automatizados então começar mesmo com o que é o mais simples que eu consigo fazer aqui é só instanciar o SECAM na versão padrão com o layout padrão então faça comece assim e também conversando com a comunidade para que encontrar pessoas que estão no mesmo ou no mesmo momento de instalação de instalação do serviço na instituição e também ter esse não sentir tão só então começar simples e dialogar com a comunidade pessoal eu acho eu acho que são ótimas recomendações eu daria elas para mim mesmo também se eu estivesse no começo hoje eu também eu acho que a questão de mapear bem o requisito é super importante acho que teve várias coisas que foram surgindo a gente não conhecia tão a fundo o SECAM a gente foi descobrindo algumas coisas ao longo do processo que geram perguntas que tiveram que ser respondidas então foi uma coisa um pouco de vai e vem mas teria sido útil saber desde o começo como seriam essas regras de comunicação quem pode quem não pode etc eu acho que uma coisa bem específica que eu teria feito diferente acho que eu teria instanciado uma máquina virtual para brincar um pouco antes eu fiquei a gente ficou bastante preso no local host e depois na máquina da universidade e se perdeu um pouco de tempo nisso acho que uns testes com sei lá tem um mês de graça da Azuri tudo certo dá para colocar tudo ali e fazer brincar um pouco acho que eu teria feito isso isso é uma boa dica porque também reduz um pouco a fricção ali da disputa pela infraestrutura e dá para experimentar e depois claro na prática a implementação nesse ambiente vai ter os seus percalços mas pelo menos você já está mais experimentado na ferramenta muito bom pessoal a gente vai depois empacotar essas dicas também porque para facilitar o pessoal não precisar assistir o webinar de uma hora e meia para ter essas pílulas valiosas de informação depois a gente dá um jeito de simplificar mas olha muito obrigada uma boa noite para vocês obrigada por terem compartilhado as experiências a gente se encontra vocês e o pessoal que está assistindo nas comunidades que a gente mencionou a de dados abertos a do SECAM em português para seguir trocando experiências no site da escola de dados vai ter lá também a publicação o publicadores de dados e as notícias sobre novos cursos a gente está muito próximo também da nossa conferência de jornalismo de dados e métodos digitais em que a gente sempre tem uma trilha ali especial só de ferramentas e de discussões para publicadores de dados a gente já inclusive falou sobre o SECAM numa das edições ali trouxe o pessoal lá da fundação para falar então fiquem atentos aí às redes e ao site da escola de dados uma boa noite Guilherme e Ceci foi um prazer conversar com vocês prazer foi meu obrigada pelo convite foi ótimo valeu pessoal até a próxima tchau e aí Obrigado.